Posso, tudo posso Posso, naquele que me fortalece Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir Quero, tudo quero Sem medo entregar meus projetos Deixar-me guiar nos caminhos Que Deus desejou pra mim E alistar Vou perseguir Tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim Vou persistir E mesmo nas marcas daquela dor Do que ficou Vou me lembrar Realizar O sonho mais lindo que Deus sonhou Em meu lugar está Na espera de um novo que vai chegar Vou persistir Continuar A esperar E crer Mesmo quando a visão se turva E o coração só chora Mas na alma A certeza Da vitória Posso, tudo posso A esperança Naquele que me fortalece Nada e ninguém no mundo Vai me fazer Vai me fazer desistir Vou perseguir Vou perseguir Tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim Vou persistir E mesmo nas marcas daquela dor Do que ficou Do que ficou Vou me lembrar Realizar O sonho mais lindo que Deus sonhou Deus sonhou Em meu lugar está Na espera Na espera de um novo que vai chegar Vou insistir Continuar A esperar E crer E mesmo quando a visão se turva E o coração só chora Mas na alma A certeza Da vitória A vitória A vitória A vitória A vitória Eu vou sofrendo Mas seguindo enquanto Enquanto tantos Não entendem Vou cantando Minha história Profetizando Que eu posso Tudo posso Em Jesus Em Jesus Amém Tempo Não entendemos Com Nós Temos